Olá, o Gazeta Notícias desta quinta-feira começa a garantir do churrasco de três assinantes da Gazeta do Sul. Na tarde de hoje foram entregues os vários compras aos três ganhadores da assinatura premiada, que enviaram frases criativas. Eles garantiram cada um o valor de R$ 2.500. A repórter Nathane Borges conversou com os criativos. Confira. Então, seu Olívio, eu te pergunto, né, no que o senhor se inspirou na hora de fazer a frase aí para participar da promoção? Ora, era uma emoção, assim, para mim, né? Aí eu falei para a mulher, oi, meu nome aqui na Gazeta. E a Gazeta é mais importante de manhã, porque seis horas a Gazeta está lá em casa. Toma meu chamarão e lia a minha Gazeta, para ficar bem afirmado, né? Pelo dinamismo do jornal, depois da criação do fato aquele, e coloquei junto nas frases, porque achei que caberia, puxaria, daria a impressão que eu lia, né, mais. E eu leio bastante, né? E o resto, sei lá, foi saindo, sim, normal, né? Olha, primeira coisa, se eu chego da roça, antes que eu vou na cozinha, eu vou pegar a caceta na estrada geral, sabe? Moro um pouco para dentro. Aí eu olho, a primeira coisa que eu olho é o tempo, e os anúncios fúnebres. E depois, de noite, eu tenho mais tempo, não leio mais as outras coisas. E graças a Deus, a gente vive muitos anos e pode ler muitos anos a caceta também, né? Porque eu amo a caceta. Parabéns aos assinantes vencedores. E aqui em Santa Cruz, a preocupação com o Aedes aegypti continua. Neste ano, com o inverno mais parecendo o verão, os focos do mosquito aumentaram. Pelo menos 143 focos foram confirmados na cidade, sete vezes mais do que no ano passado. O número de larvas também cresceu, chegando a 618. O foco do Aedes iniciou no bairro Chus e foi se espalhando para o Senai, Bom Jesus, Goiás, Centro, Universitário e Santa Vitória. A orientação é que os moradores de todo o município tomem medidas preventivas para que não haja ainda mais focos. E na RSC 287, mais um problema. Um agricultor que mora em frente ao grupo rodoviário da Brigada Militar, afirma que as obras na rodovia afetaram uma vertente do local. Ele conta que a água ficou imprópria para o consumo e que os peixes morrem no pequeno açude. O repórter Leandro Porto conversou com o agricultor, que busca explicações. Ninguém faz nada deste estudo por isso mesmo. Há tanta gente que eu acreditei, até nessa placa. Eu estou achando que essa placa está servindo de propaganda. Isso aqui não é sério. Porque outro dia o cara chegou com a máquina aqui e derrubou a árvore aqui atrás da placa. Ele só não derrubou a placa. A árvore logo aqui até, inclusive, né? É. Está aqui abaixo, ali está caída a árvore. Ele só não derrubou a placa que eu não deixei. Então, para que esse tipo de gente nesse país? Para que isso? Ou será que eles não têm um pouquinho de consideração? As pequenas pessoas, futura geração? O que é isso? Queremos só destruir? Fica assim e ninguém vai nada? Em nota, a empresa gaúcha de rodovias afirmou que está com a documentação em dia, inclusive com a licença de instalação emitida pela FEPAM. Para ficar por dentro deste e de outros assuntos, acesse o Portal Gás, sintonize nas rádios AM e FM e confira a edição impressa da Gazeta do Sul. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. E até a próxima.